Desolada e sem saber o que fazer, Ivanilde, que é evangélica, busca na fé a força que precisa para tentar superar a dor pela morte do marido. Ivanilde diz que estava em casa no início da tarde de quarta-feira, dia 25, quando foi avisada da morte de Claudilênio Levino Soares. Casados há quase seis meses, Ivanilde e Claudilênio estavam apaixonados e faziam muitos planos. Um deles, o de comprar a casa própria, iria ser realizado agora no final do ano. Essa é a casa que estava sendo adquirida pelo casal. Essas imagens foram feitas durante a negociação com o vendedor. Eletricista desde a adolescência, Claudilênio trabalhava numa empresa que presta serviços para a Enel. E morreu eletrocutado quando fazia manutenção numa rede de alta tensão no bairro São Francisco, em Goiânia. A morte do eletricista surpreendeu os colegas e a família, já que Claudilênio era muito cuidadoso no trabalho. Eu estou tipo que anestesiada. A ficha não caiu ainda. A ficha não caiu. É inacreditável, porque, meu bem, ele tinha um cuidado muito grande. É tão tal que ele chegava em casa e pegava as coisas dele e saia olhando nas paredes para ver onde estava passando energia, para mim não pegar choque, para ele não pegar choque. Porque ele era muito cuidadoso. Eu não sei, Luários. Eu estou sem acreditar ainda que isso aconteceu. A morte de Claudilênio, aos 48 anos, deixou Ivanilde sem rumos. O eletricista e a dona de casa moravam na região do setor Dona Iris II, em Trindade. Ivanilde era divorciada e mãe de quatro filhos adultos, quando começou a namorar com o Claudilênio. Natural de Porangatu, região norte de Goiás, o eletricista cuidava da mãe, que é cega. Apesar de já se conhecerem, Ivanilde e Claudilênio só começaram o namoro tempos depois, por telefone, quando ela se mudou para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Depois que a gente começou a namorar, ele aqui ou lá em Dourados, eu passei 15 dias lá em Dourados só e voltei. E a gente casou. Quem que te apresentou ele? O Claudilênio, ele era um admirador meu há muitos anos já atrás. Há uns cinco anos atrás, ele já me admirava tudo. E então ele entrou assim em contato comigo várias vezes, mas eu não estava disposta assim, não queria casar naquele momento. E aí eu fui dando um tempo. Quando eu fui para Dourados, aí ele entrou em contato comigo de novo e aí a gente foi. Eu falei para ele que eu vinha para a gente conversar e casar, né? Aí eu voltei com 15 dias de Dourados, né? E a gente encatou o namoro com seis meses, nós casamos. E agora a gente ia fazer seis meses de casada. Brincalhão, Claudilênio deixou muitos amigos. Nesse vídeo, ele aparece dentro de um supermercado, sendo carregado por um colega. Nas redes sociais, os amigos e a mulher lamentaram a morte do eletricista. Ivanilde postou vídeos em que aparece ao lado de Claudilênio, chamado por ela de meu eletricista. Claudilênio, segundo a mulher, tinha orgulho do uniforme que usava para trabalhar. Essas imagens mostram o local onde Claudilênio trabalhava quando sofreu a descarga elétrica. Os amigos tentaram reanimá-lo, sem sucesso. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. Chocados, os amigos pareciam não acreditar na tragédia. Claudilênio teria encostado numa rede de alta tensão. Alguns fios teriam se rompido durante o acidente. Ivanilde diz que até agora recebeu poucas informações sobre a morte do marido e espera que o caso seja esclarecido. A gente quer saber o porquê disso tudo, o que aconteceu. Eu não sei o que, sabe? Eu queria uma resposta para tudo isso. Porque ele não trabalharia numa rede energizada daquele jeito, né? Não. Eloares, o Claudilênio, ele até aqui em casa, para você ver, ele vestia os uniformes dele, tirava foto. Todo dia o Claudilênio, ele postava o trabalho dele. Assim, quando ele chegava, ele gostava de postar as coisas que ele fazia. Assim, os amigos, o uniforme, tudo dele era, todas as postagens que ele fazia eram em torno da profissão dele. Então, assim, a empresa explicou para vocês o que aconteceu ou não? Não, eles falaram que ele tinha tomado um choque e que os bombeiros tinham socorrido, mas não teve jeito. Ele morreu. Quando sofreu a descarga elétrica, Claudilênio estava em um cesto como esse aqui, em que ele aparece na foto. Esse cesto é acoplado a um braço mecânico do caminhão. E todo o comando é feito pelo próprio eletricista, através de pequenas alavancas que ficam na parte de cima do cesto. Pelas alavancas, ele faz todo o movimento de subida e descida, além de movimentação para os lados, até chegar ao local onde a manutenção vai ser feita. Apesar da mulher e dos amigos informarem que Claudileno era experiente e muito cuidadoso, a Polícia Civil investiga se ele estava utilizando todos os equipamentos de segurança. Além da perícia feita pela Polícia Técnica Científica no local do acidente, o delegado responsável pela investigação também apura se lá no local tinha a presença de técnicos em segurança do trabalho, acompanhando o serviço que era executado pela equipe, da qual Claudilênio fazia parte. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar a morte de Claudilênio. Nós vamos estar intimando, notificando os responsáveis da empresa terceirizada, para que eles nos forneçam algumas informações. As informações básicas consistem em saber se essa vítima tinha o devido treinamento para estar exercendo aquela atividade específica, se ela tinha todas as certificações que o habilitavam a estar exercendo essa atividade. Se, além desse treinamento, quem seriam os responsáveis da empresa, ou seja, os técnicos de segurança, as pessoas que iriam fornecer os EPIs, os equipamentos de proteção, e se no local do fato essa pessoa estaria exercendo corretamente as suas funções e se ela usava todos os equipamentos necessários. E somente no final do inquérito é que nós vamos poder estar especificando se houve responsabilidade criminal por parte de alguém ou se o fato se deu única e exclusivamente por culpa da própria vítima. Uniformizados, vários colegas de trabalho e amigos acompanharam o velório e o enterro de Claudilênio neste cemitério de Goiânia. Para esse diretor do sindicato, que representa os trabalhadores do setor elétrico em Goiás, a morte de Claudilênio não seria uma fatalidade. João Maria denuncia que o excesso de terceirização e a falta de investimentos em qualificação dos trabalhadores estariam facilitando ocorrências como essa que provocou a morte do eletricista no bairro São Francisco, em Goiânia. Os trabalhadores, segundo o sindicalista, estariam sobrecarregados e sendo obrigados a cumprirem metas muito rigorosas por parte da Enel. Isso é desumano, isso é inadmissível. Nós tivemos demissões de trabalhadores agora no meio da pandemia por não ter atingido metas, sabe? Ou seja, no meio dessa gravidade toda, a pressão ainda existe, sabe? De que forma que acontecem essas pressões? Quando as equipes têm as metas estabelecidas. E independente aí do período pandêmico ou não, elas têm que ser atingidas. Os profissionais não têm dia nem hora para ser acionados, para ser chamados, sabe? Para atender as demandas. Acaba se agravando com o período chuvoso que, assim, baseado nos últimos anos, parece que nem começou ainda direito, né? As chuvas estão um pouco escassas ainda. Mas as equipes são as mesmas, né? O quantitativo é o mesmo e os problemas aumentam. Então, a empresa exerce a tempo e a hora que essas equipes cumpram, né? As ocorrências de falta de energia que vão se multiplicando. Nos últimos anos, vários eletricistas perderam a vida enquanto prestavam serviços para a Enel. David Sebastião Pereira de Oliveira morreu vítima de uma descarga elétrica. Ele fazia a manutenção de uma rede elétrica na zona rural de Mineiros, região sudoeste de Goiás. Em Caldas Novas, Vadeilson Santos da Silva, que prestava serviços para a Enel, ficou ferido quando fazia a manutenção da rede elétrica nas proximidades do ginásio de esportes. Ele sofreu queimaduras graves e chegou a ficar preso nos equipamentos até ser socorrido e levado para um hospital. Em Lusiânia, na região do entorno do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros teve que socorrer um eletricista que estava no cesto do caminhão trabalhando na manutenção da rede elétrica. Ele foi atingido por uma espécie de chicote de fogo causado por um curto-circuito. Além dos eletricistas sobrecarregados, o diretor administrativo do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias urbanas denuncia ainda que as empresas contratadas pela Enel estariam recrutando profissionais muito jovens e sem experiência. Só esse ano foram registrados cinco mortes e vários acidentes envolvendo prestadores de serviços da Enel. João Maria diz que 48 horas após a morte de Claudilênio em Goiânia, um outro eletricista morreu na zona rural de Anápolis. A morte de Yuri, de 21 anos, teria sido causada pela falta de conhecimento sobre a rede elétrica na região. Quando iniciou-se os procedimentos, houve uma descarga forte, que foi o que tirou a vida dele. E por que ocorreu essa descarga? Se tinha feito aterramento, tinha tomado os cuidados. Acontece que a fazenda tinha um gerador de energia. E esse gerador, ao que tudo indica, está sendo ainda feito o levantamento, ele não estava dentro da norma, porque cada gerador instalado, a Enel tem que fiscalizar e dar o aval. E nesse caso, certamente não estava. A gente ainda não tem informação sobre isso. Mas, o que é o risco? Então, a chave, o equipamento gerador é caro, mas tem uma tal de chave reversora que também é cara, que é justamente para ele, quando for fazer a manutenção, ser desligada e não jogar energia na rede. Porque se ele vai lá, desliga o circuito, sabe? Faz o aterramento. Para trabalhar em segurança, se tiver outra foto de energia jogando energia na rede, vai acontecer isso que aconteceu com o Yuri. Então, olha só como as coisas se agravam. A falta de energia tem feito as pessoas a buscarem alternativas com geradores. E agora o próprio gerador gera um grande... Não só energia, gera um risco da grandeza desse que foi colocado aí. Enquanto aguarda a conclusão da investigação da Polícia Civil para saber se Claudilênio morreu por causa de negligência ou por uma fatalidade, a viúva do eletricista tenta conviver com a dor e a saudade do marido. Além da casa nova, o casal planejava oferecer uma festa aos amigos e parentes para comemorar a união. Ivanilde afirma que ela e Claudilênio viviam um verdadeiro conto de fadas. Ele só tinha eu e eu só tinha ele, né? Ele cuidava de mim e eu cuidava dele, né? Inclusive, antes dele morrer, ele falava para mim, ele falou para mim, agradecendo para mim. Parece que ele estava sabendo, estava sentindo algo, né? Ele falava para mim que tinha conhecido o verdadeiro amor comigo, o sentido do amor comigo e ele me agradecia muito por fazê-lo feliz. Ele me agradecia muito. Ele significava tudo aqui na Terra. Primeiro Deus, depois ele significava tudo. O Claudilênio, ele era muito querido, sabe? Ele era o meu companheiro de todas as horas.